Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 super REITs que ainda estão muito bem aí, mesmo depois do Covid-19, né? E pagam dividendos consistentes e sólidos e ainda estão com esses dividendos, ao meu ver, garantidos por um futuro ainda, conforme eu vou mostrar aqui, né? E foi uma solicitação do Giovanni Collier, que comentou ontem lá no YouTube sobre isso daqui, sobre falar desses 5. Como eu já queria trazer alguma coisa nesse sentido de falar, trazer para vocês alguns ativos que estão performando bem mesmo em época de crise, né? Da pandemia, então aliei aqui as duas coisas, vou falar sobre esses 5 ativos aqui. Vamos começar, então, falando pela ISEX. Então, a ISEX tem um vídeo dela aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, tá bom? Eles operam, então, apartamentos multifamiliares, né? Então, eles desenvolvem, vendem, compram mais ou menos ali na região da Califórnia, no West Coast dos Estados Unidos, tá? Então, assiste o vídeozinho aqui, aqui, que você vai ver tudo sobre a ISEX Properties Thrust. E agora, aqui, rapidamente, nós vamos ver, então, né? Vamos ver aqui um overview da ISEX com o ticker ESS. E vai ter que perceber que no ano, né? Tá negativo, mas nos últimos 5 anos positivo, nos últimos 10 anos aqui também positivo. E como nós vamos falar aqui de dividendos, então, vamos aqui para dividendos e vamos ver, então, a solidez dela. Lembrando, olha, ela é uma dividend aristocrat, tá? Ela já paga dividendos crescentes ininterruptos há 25 anos. Nos últimos 5 anos teve um crescimento de 8,83 nos dividendos. O payout dela, né? Que é o quanto que ela tá usando do que tem ali, né? Pra pagar dividendos, tá em 62%, então, ainda tem uma margenzinha aí segura, né? E o dividend yield dela, então, hoje, tá atualizado aqui, tá em torno de 3,5%. Ah, então, lembrando aí que juros zero lá fora, até no Brasil, né? Juros selic aí a 2 e pouquinho, 3,5 é um payout bom aí, um dividendo bom, tá? Então, paga trimestralmente, né? E o próximo pagamento agora no mês de julho, tá? No dia 15. E se você quiser comprar, você já perdeu a chance, porque era para ter comprado ela antes do dia 29 do 6, para poder receber em julho. Então, agora é só para o próximo trimestre. Dividend yield, a gente clica aqui, então, a gente observa, né? Que dos últimos 4 anos foi de 2,88 e agora tá 3,51, tá bom? O fechamento foi de 237,05 dólares. E aqui, dos últimos 5 anos, a gente vê o dividend yield dela, que ficou mais ou menos em linha. Aqui, que ficou um pouco mais baixo, né? Em 2019, eu olhei para 2020. Depois, o que acontece aqui? É inversamente proporcional, tá, pessoal? Então, quando o preço do ativo sobe muito, o dividend yield cai. Quando o preço do ativo cai, o dividend yield sobe, tá? Então, aqui foi ali a março, abril da pandemia, né? O preço caiu e o dividend yield subiu. Então, agora já tá entrando na normalidade aí novamente. O yield on cost, então, se você tivesse comprado e-sex properties há 5 anos, o seu ganho seria de 3,95%. Se tivesse comprado há 3 anos 3,19, tivesse comprado há 1 ano 2,88. Então, corroborando aqui o nosso longo prazo, né? O crescimento dos dividendos. Então, também tem aqui, ó. Em 1 ano, cresceu 4,84. Em 10 anos, cresceu aí 6,59%, pagando há 25 anos aí os dividendos. Aqui, a gente consegue ver o gráfico desde 94, lá quando foi listado, né? E a gente vê que só foi subindo aqui. E se descer mais um pouquinho, a gente vê todos os valores pagos durante esses anos todos. Aqui, o histórico dos dividendos, também vai mostrando, de acordo com o preço aqui, quando foi que pagou, né? E as datas, então, somente dados. E o dividend safety. Aqui é interessantíssimo a gente observar se os dividendos estão sendo ameaçados ou não. Então, olha só, o payout está de 62,6%, né? Como eu falei. E uma métrica muito importante para a gente observar aqui o risco do ativo, é esse net long term debt sobre EBITDA, né? Então, isso daqui é interessante para a gente ver a dívida longa ali sobre o EBITDA. E a gente vê, ó, 536%, ou seja, está numa dívida sobre EBITDA aí de 5 vezes, mais ou menos, né? Então, é uma dívida considerada razoavelmente alta. Também tem que olhar para o setor, né? O setor, como um todo, às vezes já tem esse endividamento aí mais alto, tá? Mas não é nada preocupante, uma vez que 25 anos pagando dividendos, um payout de 62 e um dividend yield de 3 e alguma coisa. Então, é um REIT que tem uma boa gestão há muito tempo, então está passando, está saindo aí dessa crise de modo aí exemplar. Então, vamos continuar acompanhando. Eu não acho que seja um problema continuar com o SEX na carteira, tá? E aqui eu não vou falar muito não, para a gente não ficar muito longo aqui no vídeo, mas a gente observa que está tudo no verdinho aqui e a receita foi crescendo e aqui a gente pode dar uma olhada melhor depois, tá bom? Então, agora nós vamos passar para o segundo grande REIT, que é a Federal Reit Investment Trust. A Federal Reit é um outro que também já fiz o vídeo aqui em cima. Olha para cima aqui que você vai ver o card falando dela agora, tá? E lembrando, essa daqui é uma Dividend King, então ela paga dividendos há mais de 50 anos, tá? Opera a multipropriedade, investe no varejo, escritório, residencial, em hotel e nas melhores áreas dos Estados Unidos. Então, assistindo o vídeozinho aqui que eu deixei o card, vocês vão saber tudo sobre a Federal Reit. Olhando aqui agora, então, o nosso Seeking Alpha, a gente observa, né, obviamente, aqui, ó, essa queda aqui do coronavírus, ela sofreu aqui um pouquinho e ainda está sofrendo, mas vamos falar dos dividendos. Então, clicando aqui em Dividends, a gente observa que, olha lá, 52 anos pagando dividendos, tá? Nos últimos cinco anos, um crescimento de 4,64%. O Dividend Yield dela é bem mais alto, olha aqui, ó, 4,91. É um bom Dividend Yield, tá? E o Payout dela também é maior. Então, ela tem um pouquinho menos de margem para poder manusear ali as suas contas e o pagamento dos dividendos. Mas, ainda assim, não vejo, assim, uma ameaça no curto prazo dos dividendos, não, tá? Se você também queria receber dividendos da FRT, você perdeu o bonde, porque, olha aqui, ó, era para ter comprado ainda em junho, tá legal? Então, somente agora no próximo trimestre. Dividend Yield, então, a gente consegue, como ela paga dividendos há 52 anos, então aqui a gente consegue ver dados mais longos, né? Então, ela fechou em 85,54 dólares, tá pagando 4,91 e nos últimos quatro anos a média foi de 3,32. Ou seja, ela tem aumentado bastante os dividendos dela aí. No Yield on Coast, se tivesse comprado, então, há cinco anos, estaria recebendo 3,29, né? E assim, sucessivamente, né? E a gente observa aqui uma grande variação do dividendo que, por causa do preço do ativo, deu uma boa variada aí. O crescimento do dividendo, então, aqui a gente consegue olhar nos últimos 10 anos, olha. Um crescimento de 4,68, nos últimos 5, 4,64, nos últimos 3 e no último ano projetado aí que vai crescer 2,48. E aqui o gráfico, que nem a gente já viu. Vamos lá no dividend safety. Então, o payout de 74, né? Também não vejo, assim, uma preocupação muito grande com ela. Eu tenho em carteiro, aumentei posição um pouquinho e ainda acho que é uma grande oportunidade. Eu mesmo pretendo, no rebalanceamento de carteira, comprar aí mais ou pouco de Federal Realty. Certo, pessoal? Então, esse aqui foi o segundo REIT. Vamos, então, para o terceiro grande REIT, que é o Equinix. Então, Equinix, cujo título é Equix, né? É-Q-I-X. E é X. E opera aí infraestrutura, data center, conexão e apresenta outras soluções de conectividade e informática, né? Opera em vários países pelo mundo também e tem um bom crescimento. O card também está ficando aqui em cima porque nós também já fizemos um vídeo aí sobre Equinix. Tá bom? Então, não deixe de assistir. Observando aqui os últimos 10 anos, olha lá, um crescimento de 812%. Então, pessoal, sempre um adendozinho que eu faço, projetar lá para frente, pensar em 10 anos para frente. A gente vai ver muito ainda, né? Vamos passar por esse coronavírus aí, por essa pandemia. Se Deus quiser as coisas, vamos voltar ao normal. Você vai continuar investindo, o dólar vai cair ou vai subir. Você vai continuar investindo, vai receber dividendos. Daqui a 10 anos, 12 anos, eu quero ver a gente conversar e você mostrar para mim que tem um ativo que está com 800% de rentabilidade desde que você comprou. Tá bom? Então, é um ativo aí que só tem crescido nos últimos anos. E os seus dividendos também não ficam atrás. O ativo que acaba crescendo há 5 anos, porque não é uma empresa tão antiga assim como a FRT. O payout está em 59,7%. E também você perdeu o bonde de receber dividendos em junho. Agora, só no próximo trimestre. Porque ela pagou em junho. Tá legal? Então, o dividend yield é bem baixo. Então, o que acontece? Vocês já sabem, né? O ativo que acaba crescendo um pouco mais, ele paga um dividendo menor. Tá? Então, é... Ah, aí o outro assunto para depois, né? Ah, mas ele é um REIT. Ele não distribui o que tem que distribuir? Sim, ele distribui, mas ele também investe. Tem amortização que os FIs não consideram, mas lá nos Estados Unidos os REITs consideram. Enfim, tá? Então, ele paga menos, mas é um excelente ativo aí. O dividend yield dele aqui, então, nessa telinha aqui, que é interessante a gente ver, né? Tá lá, ó. Nos últimos 4 anos, 2,15. E agora que o preço subiu, porque o preço subiu muito. Eu não me recordo de cabeça, mas eu acho que quando eu fiz o vídeo, ela custava 400 e poucos dólares. Agora quase dobrou, ó. Tá? Então, quando o preço sobe muito, o dividend yield vai cair o bastante ali. Mas está pagando a mesma coisa, tá? Então, o John Coates, para quem comprou há 5 anos, está de 4,42. Aqui o crescimento dele, né? Então, ele não é tão antigo assim, mas nos últimos 3 anos cresceu 12%. E o projetado do ano é de 7,89. E o dividend safety, observando aqui, ó. É 59,77%. Então, também está bem tranquilo aqui esse payout. E a dívida dela, ó, né? Está em 360. Então, está em 3 vezes. Então, está bem tranquilo. Essa dívida aqui, eu considero uma dívida tranquila para um ativo desse porte aqui. Tá legal? Vamos, então, para o quarto grande REIT. American Tower. Esse daqui também tem o videozinho dela aqui. É só você clicar aqui no card e assistir depois. É uma operadora de torres de celular e infraestrutura para transmissão e antenas no mundo todo. É a maior do mundo. Tem na África, na Ásia. Tem aqui no Brasil, inclusive, tá bom? E essa transmissão de 2G, 3G, 4G, 5G, transmissão de sinal de televisão, de rádio. Tudo isso utiliza a estrutura da American Tower Corporation. Então, não deixe de clicar aqui e assistir tudo sobre a American Tower. Nos últimos 10 anos, olha aí, ó. Além de pagar bons dividendos, ainda cresceu 500%, tá bom? E ela é bem grandinha. Ela tem 117 bilhões aí, o seu valor de mercado. Pulando, então, para os dividendos, a gente vê que ela está crescendo as dividendos há 8 anos, né? Nos últimos 5 anos, olha só o crescimento dos dividendos. 22% praticamente, é muita coisa. O payout em 56, também muito tranquilo o payout dela aqui. E, olha só, você chegou atrasado. Deveria ter comprado ela em junho para poder receber os dividendos agora de julho. Eu vou dizer para vocês que eu já tenho ela em carteira, então receberei esses dividendos e postarei aqui para vocês verem depois, tá? Como o preço também subiu bastante e ela não paga tanto, tanto dividendo assim, ó. A gente mostra aqui o 1.67, que é o dividend yield dela, tá legal? Então, olha lá, no tempo ali, ela oscila bastante. Então, o dividendo também acaba que fica oscilando. E a gente observa aqui que nos últimos 4 anos, ó, ficou em 1.84%, tá legal? O Will John Coates, ela já é um pouco mais antiga, então a gente consegue perceber aqui nos últimos 5 anos, ó, 4.73. Nos últimos 3 anos, 3.24. E o projetado do ano aí, 2.14, tá? Dividend Safety, então, né, 56% de payout, que não é nada alarmante, é bem tranquilo. E a dívida dela aqui, né, sobre o EBITDA, tá de 4 vezes aqui, ó. Então, tem uma dívida boa, mas ela também tem dinheiro em caixa, ela também opera no mundo todo, opera a parte de tecnologia e comunicação, mesmo em época de pandemia, ela tá lucrando muito. Os resultados estão vindo muito bons, inclusive o resultado agora de 2020 também veio bom, principalmente por causa de uma época de pandemia, né? Então, é um excelente reach também pra gente ir colocando em carteira para o futuro. E por último, vamos falar de Prologes, PLD. Essa daqui, eu ainda não fiz um vídeo, mas vou fazer, porque ela é bastante interessante também, tá? Dos últimos 10 anos, então, ela cresceu aí, não apareceu aqui, ó. Mas cresceu bastante também, né, vamos ver se ela aparece aqui. Tá com tilt, não tá aparecendo aqui dos últimos 10 anos, tá? Mas, se a gente bota nos últimos 5, ela cresceu mais de 150%, tá? É um reach grande, ó. Mais de 70 bilhões aqui de market cap. E os seus dividendos também são bem constantes e bem sólidos. Tá crescendo já aí há 7 anos. Nos últimos 5, tá pagando 9,94%. O payout de 64%, que também é um payout bem dentro aí da normalidade. E o dividend yield hoje, né, tá aí em torno de 2,4%. Perdeu também, já deu pra reparar aqui que junho, antes de junho, é quando tem que comprar pra receber a dividenda, né? Todos esses aqui que eu mostrei pagaram em junho ou julho, tá bom? Então, Prologes é uma... Até esqueci de comentar, né? Mas a Prologes aqui, ela tá mais de 30 anos no mercado, tá? E ela tá listada desde 94. É um reach de logística, tá? De galpões logísticos. E opera no mundo todo, nas Américas, incluindo aqui no Brasil, tá? Na Ásia, na Europa. E só na Europa são 12 países que ela opera. Então, depois eu vou trazer aqui um vídeo dela, porque é bem interessante o estudo de casa dela. E pra quem investe em FI, gosta de BTLG, né, esses outros FIs aí de logística, de galpões, esse daqui é um excelente lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, o dividend yield aqui, como a gente já falou. E o John Coast. Então, caso você tenha comprado o ativo há mais tempo... Deixa eu ver aqui, que acho que a minha internet... Ah, aqui, ó, melhorou. E o John Coast, então, ó... Se você tivesse comprado ele há 5 anos, 6,24. Então, isso aqui é um excelente yield, tá? Para os Estados Unidos, principalmente hoje no Brasil também. É que no Brasil a nossa economia acaba que varia demais. Só que se a gente pegar aí uma CELIC de 2 a 2,5, uma inflação bem baixa, receber 6,24% é muito bom, tá? E o Dividend Safety aqui, então, a gente observa que a dívida tá ali, ó, em 6 vezes, praticamente, né? Então, é uma dívida um pouquinho alta, mas é um ativo também que tem fôlego aí pra pagar os dividendos aí ainda por um período aí da pandemia, tá? Então, também não me preocuparia muito com ele, não. Não tenho ele em carteira. Vou me aprofundar um pouco mais nele depois. Vou fazer um vídeo e vou trazer aqui pra você. Tá legal? Depois eu vou deixar aqui, então, a deixa. Eu vou fazer um vídeo para os membros do canal. Eu vou abrir um dos relatórios aqui de um desses REITs, tá bom? Eu vou ver aqui qual ainda. E vou mostrar lá na área de membros como que eu olho esses relatórios, tá bom? Não é um curso, não é uma indicação de compra, nem de venda, nada disso. Mas eu vou mostrar pra vocês alguns pontos ali interessantes da gente identificar quando eles fazem ali a apresentação deles do relatório trimestral, tá bom? Então, se você faz parte aí da área de membros, fique tranquilo. Em breve eu vou colocar um vídeo lá. E se você não é, tem tempo ainda de depois se tornar membro e assistir e participar com a gente lá da área de membros. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.